A partir desta sexta-feira, uma nova lei está em vigor para garantir mais segurança nas rodovias de todo o país. Agora é obrigatório o uso do farol baixo, mesmo durante o dia, para todos os veículos. Na BR-356, saída para o Rio de Janeiro e no Anel Rodoviário, onde circulam mais de 150 mil veículos todos os dias, motoristas desavisados ainda mantinham o farol baixo desligado. Uma desobediência à nova lei 13.290 do Departamento Nacional de Trânsito, que condutores alegavam não ter conhecimento. Acabei de pegar a rodovia e não havia sido informada ainda. Chegou aqui e foi orientada. Exatamente. Embora desconhecida, a nova regra que integra o Código de Trânsito Brasileiro já está em vigor para todas as rodovias do país. Está valendo o farol baixo e também os DRL, que são um novo tipo de farol, que é o LED, que está vindo em alguns veículos mais modernos. Contudo, a gente percebe que alguns motoristas ainda têm dúvidas se está valendo o farolete, o farol alto e até mesmo o farol de neblina. Esse farol, esse tipo de farol, não vale para fins dessa Lei 13.290, somente sendo admitido os DRL e também o farol baixo. Pela manhã, em um dos trechos do Anel Rodoviário, próximo ao bairro São Francisco, policiais militares rodoviários orientavam motoristas sobre o cumprimento da nova lei. Leonardo foi um deles. O professor também alegou desconhecer a nova determinação nas rodovias. O Anel Rodoviário não parece uma rodovia, mas é. Entrou aqui, acendeu o farol, ok? Já fico sabendo que já tem que ligar o farol. Farol baixo? Farol baixo. Se aos poucos os motoristas começam a se acostumar com a nova medida, a lei tem objetivos claros. Aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de acidentes, principalmente os frontais, já que, segundo as autoridades de trânsito, o uso de faróis durante o dia permite que o veículo seja visualizado a uma distância de 3 quilômetros por quem trafega no sentido contrário, além de atropelamentos e acidentes envolvendo bicicletas. Em outros países, a gente pode citar até a Argentina, essa lei entrou em vigor e foi diminuído 28% dos acidentes. Então, qualquer lei que venha para tentar a tentativa de diminuir acidentes e preservar a vida, ela é válida. E é o que a gente espera dessa nova lei 13.290. Para chamar a atenção de motoristas, Britzen estão sendo realizadas em alguns trechos dos 27 quilômetros do anel rodoviário. O objetivo é esclarecer os condutores sobre os pontos que serão fiscalizados, para evitar a aplicação de multas, que custam R$ 83,50, quatro pontos na carteira. Essa atuação pode ser feita sem essa abordagem. Então, é necessário que o motorista, o condutor, ele fique atento a isso. Se entrou na rodovia, ele tem que ligar o farol baixo ou está com esse LED ligado, esse DRL ligado.